Beleza galera, tá começando mais uma agenda do final de semana e aqui você confere o que tem de melhor nesse final de semana aqui em Tarves. Hoje na Planet Dance tem o furtuncinho com os DJs residentes fazendo a festa pra galera. Lá no Parador Pub tem a peça Tinha Que Ser Mulher e o ingresso é 10 reais. No Aldeia Pub tem a banda Paraíso e o couvert é de 7 reais. No sábado na Planet Dance tem o aniversário do Nilxará, o DJ Kevin Barreto e ainda tem MC Nego Bola e damas liberadas até a 1 hora. No sindicato tem a banda Paraíso e o baile premiado com sorteio de 100 reais e muitos outros prêmios a partir das 11h30 da noite. No Parador Pub tem muita música boa com o Adriano Pinzon, uma noite tapense de boa música. O couvert é 8 reais e no Aldeia Pub tem samba, reggae e samba rock com Rafael Assum.